A Associação Sétor Nova apresentou a temporada 2022 para a Monumental Celestino Graça, que contará com três corridas-touras nos dias 19 de março, 5 e 10 de junho em Santarém. Este sábado, 5 de fevereiro, o Largo do Seminário foi o palco escolhido para apresentar os cartéis de 2022, assim como os objetivos que este grupo de nove amigos e irmãos da Santa Casa da Misericórdia de Santarém tem para a gestão da praça. Diogo Sepulveda, da Sétor Nova, revela que a nova associação foi criada com o objetivo de preservar a cultura tauromáquica em Santarém, mas com os olhos postos no futuro para que não se percam as tradições taurinas na cidade. Para as setores de Santarém, na verdade só tem oito setores, e portanto nós todos juntos somos o nome do setor, nós, aficionados, somos esse nome do setor, e nove também porque a associação pretende fazer mais coisas para além das corridas. Tem uma preocupação futura, uma preocupação com os nossos filhos, com os nossos netos, e como tal, esta associação tem um objetivo muito virado para o futuro, naturalmente preservando as corridas de toros e levando as corridas de toros e valorizando o património da Monumento da Alça de Sistema de Graça. E no seguimento do que foi feito pela Praça Maior, que foi levar e dar vida à Monumento da Alça de Sistema de Graça, a associação do setor novo quer dar seguimento a esse magnífico trabalho, para que os nossos filhos possam tirar partido disso, e para que a cultura taurina em Portugal se estabeleça e se solidifique para a eternidade. Apresentámos três cartéis, distribuídos por três datas. 19 de Março, as Festas de São José, este ano vamos ter novamente as Festas de São José, que há dois anos que já não as temos, por razões pandémicas de Covid, e vamos ter duas corridas pela Feira Nacional de Agricultura, Feira do Rio Batejo, 5 e 10 de julho. Criámos cartéis atrativos, todos eles com uma ponta de interesse, e que tenham sempre um fio condutor, ou entre artistas, ou entre grupos esforcados, ou pelo curro da repetiva corrida. Para 19 de Março vamos ter, perante um curro de Veiga Teixeira, vamos ter um duelo, não será um duelo, mas será um despico entre três cavaleiros, entre três joões, João Moura Júnior, João Riberteles e João Salgue da Costa. E pegam, por causa do Moura Santarém, e apresentam outra. É uma corrida que se fazia há muitos anos, mas pelos pais, este duelo Riberteles-Moura-Salgueiro, e agora são os filhos, que estão num momento de forma extraordinária de carreira, e portanto vai ser uma corrida com muito interesse. Para 10 de junho, regressa a Santarém a Granaderia Morteira Grave, uma granaderia muito imobática também nesta praça, e será uma corrida marcada, claramente marcada, pelo regresso às arenas, pela reaparição às arenas de António Riberteles, depois do interregno, por questões de saúde. António Riberteles sairá em praça com o Rui Fernandes e com o João Moura Júnior. Para 10 de junho, corrida de dia de Portugal, corrida Borrego Lenor, vamos ter a Granaderia Palha, essa tão temida granaderia que não vem em Santarém há mais de 40 anos, e que será lidada por Luís Rochinó, que celebra 35 anos de alternativa, juntamente com João Riberteles e Francisco Palha, para pegar Santarém-Montemor uma rivalidade de longa data e também aí um motivo de interesse para a corrida. Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, considera de extrema importância a continuidade da realização destes espetáculos na cidade e quer que Santarém se torne o palco nacional da cultura tauromáquica. Para nós é muito importante, e eu quero aqui fazer um agradecimento ao Setor 9, alguns deles estavam na Praça Maior, e nós conseguimos ver a envolvência e o crescimento que Santarém teve ao nível da traumaquia. A nossa modal Cristina Graça esteve cheia muitas vezes, motivo de orgulho para todos nós. A aficião era facilmente verificável naqueles dias de grande afluência a Santarém. E hoje, verificarmos que este grupo de jovens, muito ligado à Santa Casa da Misericórdia de Santarém, se envolve novamente com a cidade, com todos nós, para que possamos novamente ter a nossa monumental Silvestre de Graça cheia, com três espetáculos fabulosos. Os carteiros foram hoje apresentados, aqui no Largo Seminário, onde estamos. E uma coisa que um presidente de Câmara tem que encher de orgulho é ver a maldura humana que aqui estava, num sábado de manhã, com as suas famílias, com os nossos filhos, os nossos pais aqui. Famílias de Santarém responderam e disseram sim a esta apresentação dos cartéis, mas também disseram que a Festa Brava está viva, Santarém será. Não tenham dúvidas nenhuma, eu digo-lhe isso na nossa apresentação. A apresentação foi feita pelo Diogo Sepulveda, que é, se existe uma Sevilha em Espanha, que é uma marca identitária, nós temos que ser, em Portugal, Santarém. E Santarém, quando se falar de touros, quando se falar de Festa Brava, quando se falar de toromaquia, Santarém terá que ser o grande palco. E é isso que vamos todos fazer em conjunto com o setor 9. E o setor 9 não será só o setor 9, será o setor 10, o setor 11, o setor 12, porque serão muitas das pessoas que vão vir a Santarém por causa da toromaquia e da Festa Brava. Muito obrigado a todos e um cumprimento muito especial em nome do município de Santarém para todas estas pessoas que aqui estiveram hoje e um ainda mais especial para aqueles que fizeram e formaram o setor 9.